Eu estou na Relótica essa semana com o Fernando, que a Relótica já tem há quantos anos, Fernando? Há 50 anos já. Só há 50 anos, né? Só há 50 anos. Eu falo que nesse país, 50 anos para sobreviver tem que ser bom mesmo, né? Com certeza, tem que lutar bastante. A gente sobreviver a esse mercado, mas estamos aí para atender nossos clientes da melhor forma. Porque tem qualidade, atendimento de vocês. Exatamente. Isso é um dos grandes diferenciais, tá? Sem dúvida, um preço justo. Isso é legal, a gente adora. Sim, maravilha. Vamos falar um pouquinho, a gente tem uma variedade de óculos. Exato. Trabalhamos com todas as marcas de óculos, tá? As marcas mais importantes, com qualidade, óculos com excelência em termos de peso, conforto, anatomia. E todas as lentes também, multifocais, visão simples. Inclusive, nós fazemos óculos também, visão simples, aprontamos em uma hora, né? Dependendo da urgência do cliente. Todos os tipos de lentes, lentes com antireflexo, com proteção de UV, UVA. Tudo que tem de melhor no mercado. E tem a parte de relógio também, que eu vi que tem vários modelos, né? Sim, trabalhamos com várias marcas, né? Tecnos, Oriente, Mondani, todas as marcas nacionais, né? Ainda tem promoção para o pessoal que está assistindo, hein? Exatamente, a linha da X Games, nós estamos fazendo com 20% de desconto, né? Para dividir em seis vezes. Tem a linha masculina e feminina, é mais esporte, né? Exatamente, isso, uma linha mais esportiva, né? Que é o relógio da Oriente, com 20% de desconto. E a Oriente também? Sim, a Oriente também, da mesma forma. Tá vendo só, gente? E sem falar também que eles têm uma oficina completa. Completa por quê? Se você usou de algum ajuste nos óculos, vocês têm joias, vocês fazem conserto. Qualquer tipo de joia, confeccionamos também. Ai, que bacana, relógio. Relógio também consertamos. Tudo que precisar, né? Estamos disponíveis. Tá vendo só, só quem tem 50 anos de credibilidade que pode oferecer tudo o que você precisa da melhor qualidade, tá? Bom, o endereço você já sabe que está há muitos anos aqui no centro, que é qual, Fernando? Benjamin Constant, 877. E um telefone para contato? 3301-3340. Venha conhecer, venha adquirir o produto, tenho certeza. Como nós falamos aqui, o diferencial é atendimento, é o preço e a qualidade dos produtos. Relógio.